Agora, acaba de sair a escalação da seleção brasileira para o jogo contra a Coreia. No gol, Alisson, na lateral direita, Militão, Nazaga, Thiago Silva e Marquinhos, na lateral esquerda, Danilo. No meio campo, Casemiro e Lucas Paquetá. Mais à frente, de volta, o time, Neymar. E no ataque, Rafinha pela direita, Vini Júnior na esquerda e Richarlison de centroavante. Esse é o time do Brasil de Tite para o jogo de hoje contra a Coreia do Sul, às 4 horas da tarde. Se inscreva no canal e deixe um like. E aí E aí E aí E aí E aí